Olá pessoal que acompanha os vídeos do canal Lucas em Filme, esse vídeo aqui é para compartilhar uma pesquisa que eu fiz no canal para falar aí de como que as pessoas no modo geral, seja elas para trabalhar, seja consumidor ou o pessoal do faça você mesmo, como que aí o pessoal descobre a tecnologia drywall. Ou seja, qual é aí a maneira que a pessoa fica sabendo que existe o drywall como uma opção de construção, o veículo de mídia mais eficiente e outras formas aí que as pessoas acabam descobrindo o drywall e usando aí a partir de então. Acompanha aí que vocês vão entender. Para quem acompanha o canal aí tem percebido que esses vídeos das pesquisas tem revelado aí informações muito importantes sobre o ramo do drywall, sobre as coisas que envolvem tudo sobre o drywall, trazendo muitas informações relevantes ao pessoal aí que trabalha, consumidores, pessoal do faça você mesmo, pessoas que estão envolvidas no mundo da construção a seco. Essas pesquisas são feitas aqui no canal de maneira totalmente imparcial, levando em conta que o canal não tem nenhum apoio de empresas do segmento, levando em conta que a totalidade do público aqui do canal é focada no drywall. Então eu peço a sua ajuda aí deixando um like no vídeo para ajudar o canal, para ajudar o projeto e vamos então à pesquisa de hoje. E eu postei a pesquisa aí na barra comunidade do canal Cazemfilme com a seguinte pergunta. Como você descobriu que existe drywall? Pesquisa para todos, profissionais, clientes e o pessoal do Faça Você Mesmo. Se puder, comente a respeito. E eu dei aí as seguintes opções. E até o momento da gravação desse vídeo, a pesquisa já estava aí com 333 votos. E para deixar claro, quando eu falo por influenciador do YouTube, eu estou falando de todos os canais que falam de drywall no YouTube. Canais normais, tipo o Cazemfilme, que já propaga o drywall há 10 anos. E também canais patrocinados, canais que recebem dinheiro e apoio de fábricas para fazer a propaganda do sistema drywall. Mas que a fábrica precisou do influenciador para atingir ao consumidor final. E o programa Irmãos a Obras, para quem não conhece, é um programa que faz muito sucesso na TV a cabo e tem também aqui no YouTube. Esse programa faz muito sucesso aqui no Brasil e acabou popularizando o uso do drywall nas reformas das casas. E fazendo com que as pessoas conhecessem aí a tecnologia drywall também. E o resultado foi surpreendente. Nós temos aí, por ação de marketing de fábrica drywall, 4%. Por influenciador do YouTube, 46%. Eu vi um filme americano, 7%. Eu vi o programa Irmãos a Obras na TV, 11%. E outros, City Qual, 32%. E agora, através da representação aí do gráfico de barras verticais e do gráfico pizza, a gente pode ter uma melhor visualização aí dessa diferença brutal das opções aí que eu dei na pesquisa. Mostrando aí o poder da internet e também o poder das outras mídias com relação aí ao marketing direto da fábrica de drywall. E também aí as outras formas de descoberta que também são muito expressivas aí com 32%. E com relação aí aos outros motivos, a última opção, eu estou colocando aí na tela o depoimento de vários seguidores abaixo dessa pesquisa. Eu quero agradecer aí a participação de todos que votaram nessa pesquisa. Agradecer aí a participação de todos que deixaram aí o comentário, deram o seu relato sobre outros motivos que fizeram eles descobrirem a tecnologia construtiva drywall. Muitos aí até alegaram que descobriram o drywall no próprio canal Lucas em Filme. O meu muito obrigado aí a participação de todos. E fica aí os comentários aí para quem quiser ler. E você também pode estar comentando aqui nesse vídeo, nos comentários abaixo, para eu saber aí aonde você descobriu sobre a tecnologia drywall. É isso aí pessoal, essa pesquisa serviu para demonstrar aí o poder da internet, o poder de influência dos canais do YouTube nas pessoas, nos consumidores. Se gostou do vídeo, deixa um like aí para ajudar o canal. Deixe seu comentário aí, sua opinião a respeito. E a todos aí que participaram e que acompanham os vídeos do canal, meu muito obrigado, forte abraço e fique com Deus.